Eu não gosto de jogar com esses caras que não gostam da gente Qual são os caras que não gostam da gente? Esses caras não gostam de ninguém Foda meu coração Ela ta cheirando buzina mano Teclado recruta, teclado recruta Precisamos resgatar o refei Velha Velha é muito boa né mano Os caras falam velha, mas os caras só reclamam mano A melhor man do Remo 6 é a velha Não tem como Velha é a melhor man Escuta mano Alguém falando velha agora Eu não consigo ver o refei Já lembro dos mix na hora O maluco lá no time deles ta de recrutin Ai eu vou cobrar a regra Veio o nivel, veio o nivel Veio o nivel, veio o nivel Ah não, nível 2 Eu tenho a vista Eu tenho a vista O cara é nivel 2 mano O cara é nível 2 mano A passar da zona de explosão Vou atrás do Yona, foda-se Me carregue Yona Tem um cara bem aqui ó, vem aqui ó, batido Aonde onde? Ó Capitão, dá uma retada aqui na sua esquerda Capitão Ó Capitão, dá uma retada aqui na sua esquerda Capitão Tá aqui que tem um cara aqui na sua esquerda Tá aqui que tem um cara aqui na sua esquerda F F Ó o pro player Ó o pro player Como segura o refei Esse pro player é uma pro batata né Pro batata player Vou chamar o Yona só de pro batata agora Ah Odris, ta jogando Jagger né Ah mas eu não arrumei Ai bosta, não sei do que jogar Bustachanka Foda-se Foda-se Capkan Ó vou falar pra você Acau do Capkan Pega a 12D e coloca silenciador né mano É GG É a melhor arma do jogo Tá, é que eu não arrumei Tá desarrumado no Capkan Parece uma sniper silenciosa no negócio Alguém falou pro time Proteja o refém, fortifique a sala Coletão aqui Frosty Ah, olha onde os cara Reinforça mano Que vontade de dar um foco na cabeça Tá muito violento Tá roxando o Andri? Tá roxando o Andri Manter distância Tá no banheiro lá em baixo Lá com aquela janelinha lá Olhando lá pro É de volta É de volta Só vou puxar aqui Não consigo Barricada ok Vê se não tem nem vai aparecer Tem que ir de garagem aí Paty, é que puxa garagem Ah, eu tô preparando a strap aqui Um dos três vai aparecer velho Algum de vocês tem que ir Tem que ir no bairro nessa porra Ah, construção não foi velho Vai botar a cara de construção pela frente Aí é lá com Palmitex Lá na Junkyard Palmitex Tem que ir de garagem? É, não É o... É o estacionamento É o estacionamento Se eu coloquei a armadilha ao contrário Vamos ver se alguém cai Se alguém cai na armadilha ao contrário Eu vou rir eternamente Nossa, tudo quebrado ali Tudo quebrado É o estacionamento Ah, mano Caralho tio Bastudeu, Rollis Eu vou salvar a vida dos Palmitex ali Como não deve fazer Eu esqueci que tava de 12, capitão Me perdoa querido É, eu comecei a mirar e segurar o mouse Aqui, um idiota Batata Ô, eu preciso de um que me derruba Ô, eu preciso de um que me derruba Ô, Drizes Consegue me derrubar e daí Me reviver querido? Me reviver querido? Ó, peraí, peraí Vem cá Aí Na cabeça Vai Ô, garoto Ó, tá tendo na janela aqui, ó Do lado do Palmitex Aonde, aonde, aonde? A entrada principal ainda Espera não Vou ficar aqui de boa escutando áudio Vou até aumentar o volume do jogo Eu vou ficar aqui de boa escutando áudio Vou até aumentar o volume do jogo Pô, mano, devia ter forçado aqui, velho Eu fico preso aqui dentro Puta, eu coloquei um laser nessa arma Que agonia Olha a janela aí, Palmitex O senhor, senhor O 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 senhor Mentir no horror O senhor Nossa, olha que mentiroso Eu ia reclamar 10 segundos pro Incessão Pô, será que rola fazer swat? Não, não vou perder esse vídeo não mano, tá muito boa esse vídeo pode ficar fazer swat agora É porque galera, vocês devem estar entendendo, vocês estão vendo o vídeo Mas no último vídeo No último gameplay Eu salvei o time fazendo swat Matei dois e salvei o refém Pior que eu perdi A primeira do dia eu sempre perco Olha lá, a primeira do dia Aquele nosso man é idiota É, o Pedro já parou de falar mal dos outros Porque o Pedro só faz isso no teste Fica aí falando mal dos outros Pô, eu vou soltar um cluster aqui na sala do lado Se pegar o refém não tem culpa, tá galera? Não, 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 não Ai meu Deus do céu Boa, Iona, toma essa aí Toma, Iona, toma Nossa, ele tava tendo com a vida Ai, mataram ele já Ó, vou colocar na outra sala do lado do refém Aqui, galera O Drizzy aqui tá louco pra matar o refém Ele tá louco, tá louco pra virar um medo Esse Drizzy tá louco Esse Drizzy tá louco Vem aí, partiu Explodiu uma janelinha aqui Eu vou sentar o dedo Eu vou mostrar Mostrar o poder do dedão nervoso O que eu chamo de dedão nervoso, Pati? Tem um cara nas costas, eu tô com um pouco de medo, pra ser honesto Derrubei 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 moleque Ah, atrás pra Tiff Atrás pra Tiff A Frosch tá caindo lá dentro A Frosch tá caindo lá dentro Fuck Só tem a Frosch e um atrás, é isso? Ah, você morreu também O outro tá no outro prédio Cadê, cadê? A Frosch tá caindo aí na tua direita A Frosch tá caindo na tua direita Não, mas eu não quero a Frosch Foda-se, eu quero o outro Pô, ele tá no outro prédio Lá, onde os caras marotam Foda-se Foda-se Ah, refém babaca Onde eu vou arremessar o refém? Aqui nos... 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 Puta da puta Bom, é assim com esse trecho que eu terminei esse vídeo Deixa o seu like, é nóis